Não somente a lei, no seu sentido formal, pode trazê-la. Trata-se, portanto, do princípio da juridicidade. Sobre o tema, e eu explicito a Ivaldo Jorge Leite, eu não vou me permitir a não ler para os colegas, até porque todos conhecem também essas regras de direito administrativo. Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser posta no Provimento 36, barra 2007, que, em seu artigo 9º, parágrafo 3º, autoriza a suspensão do período de estado probatório nos casos de afastamento de licenças superiores a 90 dias, posto que ele apenas procurou concretizar as regras constitucionais que dispõe sobre o estado probatório. Portais fundamentos, entendo que merece reparo a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores e Justiça do Ministério Público do Estado de Ceará, que autorizou o cúmputo do período de licença para tratamento de saúde no estado probatório ao servidor Aécio Moura e Silva, bem como determinou a revisão do Provimento 36, barra 2007. Ante o exposto, julgo o procedente, o presente procedimento de controle administrativo para determinar a anulação da decisão do Igreja, o Colégio, Procuradores e Justiça do Ministério Público do Estado de Ceará, que autorizou o cúmputo do período de licença para tratamento de saúde no estado probatório do servidor Aécio Moura e Silva, bem como todos os seus efeitos. Também determina a anulação do Provimento 61, barra 2011, cuja eficácia em conta suspensa pelo Provimento 72, barra 2011, ao considerar de efetivo exercício o afastamento de licença para tratamento de saúde, mantendo-se válido o Provimento 36, barra 2007, do Ministério Público do Ceará. Após o trânsito desjulgado, encaminhe-se o presente saldo-sal, núcleo de acompanhamento das decisões. Nádia, este é o voto, senhor presidente. Obrigada. Obrigada. Eu passo, então, a palavra ao presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Ceará, senhor Francisco Antônio Tavra Colares. Senhor presidente, senhora presidente, desculpe, é o costume, senhoras e senhores conselheiros, especial ao conselheiro Cláudio Barros, relator, e a conselheira Maíria Esté, e colegas, servidores, demais assistentes. A questão de fundo desse procedimento de controle administrativo cinge-se a responder a uma indagação. O conflito de duas normas constitucionais. No conflito de duas normas constitucionais, uma deve ter a sua vigência, a sua efetividade mitigada em detrimento de outra. Essa é uma questão de fundo. E eu ouso, com a vênia do conselheiro Cláudio Barros, discordar do voto em tótono, inclusive nas preliminares, que eu tenho que enfrentá-las antes de adentrar no mérito. Do vício formal da exordial. E me permitam a leitura do dispositivo constante do artigo 39, parágrafo 2º do regimento dessa casa. Não serão conhecidas pelo conselho petições, representações ou notícias em que o autor não seja qualificado mediante a declaração de nome, endereço completo, número de documento de identidade, inscrição no CPF ou no CNPJ e a apresentação de cópia dos respectivos documentos. A norma em questão não admite exceção. Não há previsão no regimento dessa casa qualquer hipótese de exceção, seja quanto aos servidores, quanto a membros do Ministério Público. E eu entendo, data vênia, que, enquanto não for alterada, os documentos, as petições encaminhadas a esse conselho, a este conselho, que não observarem o dispositivo em questão, deverão ser rejeitadas. Isso é um pressuposto da segurança jurídica, de que o requerente, o interessado em algum procedimento no Conselho Nacional, terão de que não serão conhecidos os procedimentos que forem encaminhados em desacordo com a norma regente dos procedimentos. Por isso, quanto a essa preliminar, eu suplico pelo acatamento e pela rejeição da postulação exordial. O segundo diz respeito à questão da falta de interesse de agir do requerente. O requerente é coordenador do núcleo de procedimentos administrativos disciplinares do Ministério Público do Estado do Ceará. Ele funciona como órgão opinativo, é um órgão de assessoria, e um órgão delegado das funções disciplinares do Procurador-Geral de Justiça, do que tange aos servidores. E, como tal, ele age como coordenador do NUPAD, ele não tem interesse ou necessidade de ver modificada uma decisão dos órgãos de administração superior do Ministério Público. Ao contrário, deve ele, no plano administrativo, sujeitar-se a tais decisões. Isso não queira dizer que ele, como procurador de justiça ou como cidadão, o direito de postulação está assegurado na Carta Magna, não queira dizer que ele não possa fazer isso como cidadão ou como procurador de justiça. Mas, como coordenador do NUPAD, que é um órgão de assessoramento e um órgão delegado de funções do Procurador-Geral de Justiça, ele não pode fazê-lo. Isso também não quer dizer que esse órgão, o Conselho Nacional do Ministério Público, não possa atuar de ofício. Pode e deve, pois é do seu mistério constitucional. Contudo, o procedimento da forma como está posta não pode prosperar. Mesmo que depois o Conselho instaure de ofício um procedimento de controle administrativo, esse procedimento, na forma como está, não pode prosperar, pois abala a segurança jurídica. A questão de mérito. Data vênia, a decisão não carece de qualquer reparo. A Constituição Federal, ela eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil. Tudo existe, o Estado existe, para garantir a vida dos seres humanos e a plena realização dos seus potenciais. E a saúde, em várias passagens da Carta Magna, é assegurada, é garantida a saúde como um bem inseparável à vida e à preservação da dignidade da pessoa humana. Isso é o artigo 6º dos direitos sociais, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não preciso me deter muito nessa questão. E a licença-saúde é prevista na Lei nº 9.826, de 1974, que é o Estatuto dos Funcionários, ainda está com essa nomenclatura, apesar de que o regime é estatutário, dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. E ele não tem só o escopo de assegurar os vencimentos quanto do afastamento do cargo. Ele tem como escopo também garantir o servidor que ele tenha dedicação exclusiva à sua recuperação quando enfermo. Outra consideração que eu tenho a fazer é que o artigo 41 da Carta Magna, ela estabelece o triênio constitucional para a aquisição de estabilidade, o estágio de provas. E esse dispositivo não pode ser interpretado separado de todo o corpo constitucional. Ele tem que ser interpretado conjuntamente com outros dispositivos da Carta Magna, tais como aqueles que asseguram a vida, a saúde, a maternidade. Então, não podemos fazer uma interpretação única do dispositivo como se ele não integrasse um conjunto. A outra questão, que é a pura e simples aplicação do dispositivo do artigo 41 da Constituição Federal, separada de todo o texto magno, e sem se amoldar alguns casos inconcretos, ele vai ensejar um quadro de sumus júris, sumus injúria. É aquela questão de que, se você está a consagrar um regime de injustiça, que efetivamente não se amolda à justiça material. E eu trago também, e data vênia, o conselheiro relatou, não citou essa situação, existe um entendimento, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, de que as licenças constitucionalmente previstas, elas não suspendem o estágio probatório, tal como a licença maternidade. E aí eu peço a permissão para citar um trecho do parecer que embasou a decisão da excelentíssima procuradora-geral nesse sentido. E cito, Com efeito, ao que se evidencia, estamos adiante da existência de dois dispositivos constitucionais, aparentemente impossibilitados de aplicação de forma conjunta, quais sejam, o que encampo o gozo da licença maternidade à servidora gestante, e o que exige o efetivo exercício como requisito obrigatório à aquisição da estabilidade no cargo. E prossigo, dentre os casos de afastamento previsto, verificamos que o Código do Ministério Público do Estado do Ceará, lei complementar 72 de 2008, não aponta aquele decorrente do gozo da licença maternidade, razão pela qual restaria possível a contagem do tempo de licença maternidade como efetivo exercício para fins de aquisição da vitaliciedade, o que vem a referendar o entendimento à lures exposto. E conclui o parecer. Dessa forma, se é certo que a Constituição Federal exige o efetivo exercício do serviço público no período de três anos, para a obtenção da estabilidade no serviço público, também é verdade que a servidora pública não pode ser compelida a não engravidar no período do seu estágio probatório, sob pena de tê-lo suspenso, porquanto desrespeitaria o direito constitucional à maternidade e ao planejamento familiar. Eu não entendo, senhores e senhoras conselheiros, o motivo do tratamento desigual, porque ambos os bens jurídicos tutelados, tanto a maternidade quanto a saúde, têm albergue constitucional. Então, se a licença saúde, se a licença maternidade não suspende o estágio de provas, também não deve suspender a licença saúde. Isso é interessante porque gerou desigualdades no campo concreto. Nós temos dois casos de duas servidoras que gozaram da licença maternidade, de 120 dias prorrogáveis por 60, e, por complicações no estado gravídico, elas tiraram licença saúde. A licença maternidade não suspendeu o estágio probatório. A licença saúde suspendeu o estágio probatório. Então, tudo isso daí vai de encontro a uma situação de injustiça em concreto. Também há de se registrar que não estamos propondo aqui a contagem do estágio probatório fictício. O constituinte derivado, quando da emenda constitucional 19, ele quis evitar o estado fictício conceituado como aquele decorrente do decurso do prazo, sem qualquer espécie de avaliação. Nós não estamos propondo isso. Nós estamos propondo que, dentro dessas circunstâncias, em concreto, albergados pela Constituição e pela lei, seja feito um sistema de avaliação que não resta prejudicado nem o mandamento do artigo 41 e nem o direito à saúde. No caso da licença gestante, há feito uma média dentro das avaliações efetivamente realizadas, de modo que, se o servidor tiver um bom desempenho, ele terá uma avaliação satisfatória nesse período em que ele está afastado. Se ele tiver um mau desempenho, ele terá uma má avaliação. No caso concreto do servidor AS, ele foi aprovado com a nota máxima em todos os quadriênios referentes à sua avaliação. Então, se for contado o período em que ele estava de licença, será mais um quadriênio, ele receberá a mesma nota, nota 10. Mas, se ele tivesse uma nota, quem sabe um 5, um 3, um insuficiente, ele teria a mesma nota. Então, nós não estamos propondo, de forma alguma, a avaliação fictícia, mas a ponderação, a aplicação do princípio da razoabilidade, a aplicação da máxima efetividade dos direitos constitucionais, no caso concreto. Aplicação do princípio da razoabilidade, a 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 aplicação do princípio da razoabilidade, O que é isso?